Música Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse Revelações de Esperança. Estamos pela rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Nesta série especial de 21 encontros, o pastor Luiz Gonçalves tem nos ensinado sobre esse livro da Bíblia, que é cheio de revelações de Cristo para nós. Hoje é o nosso estudo de número 9. E você que está assistindo pela TV ou internet ou nos ouvindo pela rádio, pela primeira vez, pode pensar, poxa, já é o nono encontro, perdi os outros. Calma aí, tem uma solução para você. Todos os estudos estão na internet, é só entrar no ntplay.com. Entra no ntplay.com e recupera o que você perdeu, ok? E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, peça ao guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui. Esse guia de estudos é um presente dos anjos da esperança para você. Sem custo nenhum, você não paga nem pelo envio aí para a sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse. Papel e caneta na mão ou celular que eu te falo como ganhar. Anota ou tira uma foto da tela agora. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. Eu falo para você agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo e você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós estamos te oferecendo. A gente envia para a sua casa o quanto antes, tá bem? Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Tem uma saída também. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com.br apocalipse. Repito para você, novotempo.com.br apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos aí, em mãos. Hora de chamar nosso pastor por aqui, nosso pastor e professor Luiz Gonçalves para a gente começar a aprender. Vamos, pastor, seja muito bem-vindo por aqui. Olá, Darcy, tudo bem? Graças a Deus e o senhor... Obrigado a você por dirigir a nossa classe bíblica nessa abertura. Olha só, diretora da classe bíblica, tô chique, hein? Tudo bem? Que legal, graças a Deus, pastor. E você, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para a nossa classe bíblica de hoje. Um tema importante, delicado, profundo. Tenho certeza vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. E para mim também, pastor. Amém? Com certeza. Amém. Eu falo amém. Gente, no capítulo 6 do Apocalipse, João fala de uma visão bem diferente que ele recebeu. Tem a ver com sete selos que lacram a mensagem de um livro que está nas mãos de Deus. E nesta visão acontecem muitas coisas. Você aí de casa entende qual é a mensagem principal que contém esse livro selado com os sete selos? Se não, não tem problema, viu? O pastor Luiz está aqui para nos ajudar agora, pastor. Sabe, Darcy, esse assunto dos sete selos é tão interessante. Porque você lembra que nos programas anteriores nós até mencionamos o detalhe dos setes, né? Isso. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas e por aí vai. O número sete é o número da perfeição. E nesse caso do tema de hoje, nós vamos fazer um link com dois temas anteriores, passados. Quando a gente vê aquela cena de Apocalipse 5, quando aparece o livro selado com sete selos, mas ele está, na verdade, selado e ele é escrito por fora, escrito por dentro. João vê essa visão, fica impressionado, não entende, começa a chorar e pedir para alguém entrar em ação para desvendar esse mistério. E hoje nós vamos começar justamente isso, desvendar esse mistério, entender esses sete selos que estavam naquele livro. Está tendo gostinho aí em casa do que vem por aí, né? Agora, pastor, como eu disse, nessa visão, cada selo rompido dá início a alguma situação. Um tem a ver com um cavalo branco, outro com um cavalo vermelho, ainda outro com um cavalo negro. Parece confuso, não é? Parece? Parece. Parece. Só que cada cavalo, cada cor tem um significado importante na profecia. Então, dá para entender, pastor Luiz, você vai explicar tudo certinho para a gente hoje. 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 Bíblia na mão, manual também e nós vamos hoje. Está certo, pastor. Vamos orar por esse momento para que Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento, para que a palavra dele possa entrar na nossa cabeça, no nosso coração. Vamos? Ok, Darcy, vamos então orar nesse momento. Querido Pai Celestial, pedimos a tua bênção para esse tema, para essa classe bíblica. Pedimos que o Senhor nos ilumine e abençoe cada aluno, cada família, cada pessoa que está conectada, não somente pela TV, também pelo rádio e pela internet. Que esse tema possa nos aproximar mais de Jesus e possa também tirar nossas dúvidas e nos preparar ainda mais para o grande dia da sua volta em glória e majestade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais um dia da mensagem de salvação para a sua vida. Aproveite esse momento. Pastor, Deus o abençoe. Obrigado, Darcy. Deus abençoe você também. Amém. Muito bem, meu amigo e minha amiga, já estamos preparados para começar o tema de hoje. Os sete selos de Apocalipse. Hoje, você sabe que a gente sempre usa o manual, mas eu tenho o manual aqui dentro da minha Bíblia, só que hoje eu vou usar esse manual aqui justamente nas últimas páginas. Eu até vou dizer para você qual vai ser a página. É a página 108, onde aparece este gráfico que você tem também, tá bom? Espero que você tenha. Página 108. Eu vou deixar até o meu manual aqui aberto, perto da Bíblia. E caso você não tenha o manual, caso você não tenha acesso a esse material, você pode nos pedir. Aparece na sua tela aí as opções para você conseguir esse manual, para você então participar conosco, tá bom? Dá tempo chamar um amigo, uma amiga por telefone, por mensagem, por rede social e dizer assim, começou a classe bíblica Apocalipse, Revelações e Esperança. Chama mais alguém e vamos hoje estudar sobre os sete selos. Esse assunto é tão profundo que nós poderíamos ficar o dia inteiro, a noite inteira, estudando esse assunto e não esgotaríamos, porque ele é cheio de detalhes. Claro que aqui o nosso objetivo é mostrar para você o ponto principal, o cerne, o miolo do tema, para que você possa compreender a essência, aquilo que realmente importa para a sua preparação para a volta de Jesus. Tudo é muito importante, mas nós vamos pegar somente aquela parte central para que você possa entender. Bom, esse assunto está bem claro no livro do Apocalipse. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Apocalipse e você vai relembrar comigo Apocalipse 5, versículo número 1, que a gente já leu aqui em classes passadas. Diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com os sete selos. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Lembra dessa leitura? Pois é, aí aparece o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus e que aparece para abrir o livro e desatar os selos. E que selo é esse ou quais selos são esses? Aí nós entramos então aqui em Apocalipse capítulo 6 e você vê o título na Bíblia que eu estou usando assim, o Cordeiro abre os selos e aí vem o primeiro selo. O primeiro selo está no verso 1 e no verso 2, o segundo selo está no verso 3 e no verso 4, o terceiro selo no verso 5 e 6, o quarto selo verso 7 e 8, o quinto selo versos 9, 10 e 11 e o sexto selo vai então do verso 12 até o verso 17, depois tem o capítulo 7 do Apocalipse que é uma mensagem que nós vamos considerar em outra classe e aí vamos para o capítulo 8 de Apocalipse onde você encontra o sétimo selo, perdão, o sétimo selo, exatamente, o sétimo selo onde anuncia a última mensagem desta sequência dos sete selos. Que interessante, nós não vamos poder ler o capítulo inteiro, mas eu vou citando para você algumas coisas. Então vamos para Apocalipse 6, versos 1 e 2 que diz assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse a voz de trovão, vem, então eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Interessante isso, né? Veja, no primeiro selo aparece um cavalo branco, no segundo selo, versos 3 e 4, aparece um cavalo vermelho, no terceiro selo, versos 5 e 6, aparece um cavalo preto, no quarto selo, versos 7 e verso 8, aparece um cavalo amarelo. Então, nos quatro primeiros selos aparecem quatro cavalos. Então vamos lá, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O que tudo isso quer dizer? Bom, os sete selos, eles são muito parecidos com as sete igrejas. Nós já estudamos aqui sobre as sete igrejas, você lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É basicamente ali a mesma linha de pensamento com alguns elementos novos, com algumas informações novas, com alguns eventos novos, para que a gente possa, então, entender mais profundamente esse assunto. E você fala, e por que que repete, então, as sete igrejas, repete nos sete selos e agrega alguma informação mais? É mais ou menos o que acontece com Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Daniel 2, 7 e 8 falam basicamente a mesma coisa, só que o capítulo 7 acrescenta coisas ao 2, o capítulo 8 acrescenta coisas ao 7 e ao 2. Isso se chama paralelismo profético, certo? Em Apocalipse acontece a mesma coisa, você tem Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, basicamente falando a mesma coisa, com elementos novos de um capítulo para o outro. Nesse caso, você tem as sete igrejas, os sete selos, você tem as sete trombetas e as sete pragas. Existem algumas coisas que são semelhantes e outras que são totalmente diferentes e elementos novos que agregam novos entendimentos, novos acontecimentos a cada capítulo e a cada visão. Bom, nesse caso aqui então, você sabe que quando o cordeiro pegou o livro fechado e abriu e começou a desatar os selos, ele abre o primeiro selo e ele vê então esse cavalo branco. Esse cavalo branco e o seu cavaleiro são símbolos da primeira fase da igreja cristã. A igreja cristã começou no ano 31 e foi até o ano 100 na sua primeira fase, chamada lá nas sete igrejas, chamada de Éfeso. Aqui é o primeiro selo. O primeiro selo vai do ano 31 até o ano 100, o cavalo branco representando a pureza. O branco, a pureza. Uma igreja pura, uma igreja honesta, uma igreja fiel, uma igreja que obedece, uma igreja que ora, que busca o Espírito Santo, uma igreja que recebeu o poder no Pentecostes, que pregava, que repreendia, que curava, que fazia coisas extraordinárias. Então o primeiro selo se refere à primeira fase do cristianismo e o cavalo branco à pureza doutrinária, à pureza cristã, à pureza na obediência, à pureza do ponto de vista espiritual. Quando o cordeiro abre o segundo selo, aparece então um cavalo vermelho. O texto fala assim, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo, nesse caso vermelho e tal. E aí vai, então, apresentando alguns detalhes na sequência. O cavalo vermelho, aqui no segundo selo, representa a segunda fase da igreja cristã, que é muito parecido com a igreja de Esmirna. Nesse caso, o segundo selo compreende o período do ano 100 ao ano 313, 323, por ali. E tem a ver com uma perseguição. Se você pegar o seu manual e você olhar na página 108, você vai ver o seguinte, segundo selo, o cavalo vermelho, aí tem a data de 100 a 313, ou 323, e lá embaixo fala assim, era das perseguições. E um pouquinho mais embaixo fala que vermelho representa perigo e representa apostasia. Portanto, o cavalo vermelho mostra exatamente que o diabo consegue perseguir a igreja e começa a manchar aquela pureza do cavalo branco na primeira fase. Entendeu? Aí o cavalo vermelho já representa esse momento em que começa uma perseguição, uma pressão para que aquela pureza seja manchada e contaminada. É triste, mas isso aconteceu. Em seguida, vem o terceiro selo com o cavalo amarelo. Interessante, perdão, o terceiro selo é cavalo preto, o quarto é amarelo. Então, o cavalo preto no terceiro selo envolve ou compreende aproximadamente os anos 313 a 538, aproximadamente por aí, que é o período da escuridão espiritual, da apostasia total, que está relacionado à esmirna, lá das sete igrejas, e que tem que ver com a supremacia papal, com o período das indulgências e o período da inquisição, a Idade Média. Esse período do terceiro selo, o cavalo preto, tem essa referência, referência de um momento de perseguição. E preto aqui é uma referência à escuridão espiritual, às trevas espirituais que eles passaram no período de 313 a 538, aproximadamente. Aqui, esse período, ele continua depois, mas já mostra aqui uma situação de apostasia. Você está entendendo? O cavalo branco mostra uma igreja pura, o cavalo vermelho mostra uma perseguição, o cavalo preto já mostra uma mancha e uma apostasia. Voltando para o manual, você pega aqui, por exemplo, o terceiro selo do cavalo preto e você percebe que aqui fala sobre trevas espirituais e mostra exatamente que a igreja começa agora a passar por um momento triste, em que os princípios bíblicos passam a ser negociados e eles começam a misturar a verdade com a mentira, o paganismo com o cristianismo. Isso é muito grave, isso é muito sério. E foi isso que aconteceu na terceira fase do cristianismo, representada aqui por um cavalo preto no abrir do terceiro selo. Que coisa, hein? E esse problema continuou depois, porque você vai na Bíblia aqui e agora sim vamos para o quarto selo e o quarto selo está em Apocalipse 6, versos 7 e 8, que aparece então o cavalo amarelo, que eu havia mencionado naquela hora, agora eu reafirmo. O cavalo amarelo e diz que o seu cavaleiro chamava morte. Então, esse cavalo amarelo tem um significado bastante estranho, mas também extremamente importante para você compreender o quadro todo dos sete selos. Bom, olhando aqui para o nosso manual, você vai para o quarto selo e o cavalo amarelo, que é uma época de intolerância religiosa. Ou seja, aquilo que começou na fase do cavalo preto se intensifica agora no cavalo amarelo. Ou seja, o período aqui que nós temos é o período que vai do ano 538 aproximadamente a 1517. Esse período foi o período da apostasia total, da escuidão espiritual, das trevas morais e trevas espirituais. Nessa fase, o sistema papal, a apostasia total, foi implementada por uma supremacia papal. Foi aqui que as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram perseguidos e a verdade jogou jogada por terra e pisada, como diz Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25. Entendeu? E é aqui também que aparece aquele texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que fala do homem da iniquidade, do filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Pois é, é aqui, nesse cavalo amarelo, que representa morte, que representa uma intolerância religiosa. A perseguição foi tão terrível que nós temos livros de história que falam sobre isso, temos filmes que falam sobre isso, tem documentários que falam sobre isso. Se você estudar na escola, na escola secular, numa escola comum, você vai perceber que a própria escola trabalha esse assunto com seus alunos. é o que diz, então, o quarto selo aqui do Apocalipse, capítulo 6. Você entendeu por que que João chorava quando viu o livro selado e viu o livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos e ninguém conseguia decifrar, nem abrir, nem explicar? Porque o assunto é um assunto profundo e delicado. Esse assunto fala da pureza da igreja, depois da perseguição da igreja, depois da contaminação da igreja e depois de uma apostasia total. Não esqueça que diante dessa situação toda de perseguição, de escuridão, de apostasia, de intolerância, não esqueça que Deus sempre teve um povo fiel. Ou seja, dentro da igreja sempre tem o trigo e o joio, os fiéis e os infiéis, os tolerantes e os intolerantes. Sempre vai ter. Então, na igreja cristã, quando começou essa mistura do certo com errado, do paganismo com o cristianismo e também da política com a religião. Então, a igreja entrou em apostasia, mas aquele núcleo base, aquele povo de Deus fiel se manteve firme. Fugiu para o deserto, porque a perseguição era muito forte, então fugiu para o deserto. Mas é importante você saber que Deus manteve o seu povo fiel e as verdades intactas. As verdades foram contaminadas e pisadas por um grande grupo, mas não por todos, porque sempre teve gente fiel aos princípios da palavra de Deus, sempre. Como hoje também tem a igreja de Deus fiel, honesta, obediente, consagrada e que realmente segue os princípios da palavra de Deus. Amém? Isso é importante. Atenção você que é pastor evangélico, atenção você que é líder presbítero, você que é uma missionária, um missionário, presta atenção agora que nós vamos entrar agora no quinto selo. O quinto selo está aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versos 9, 10 e 11. E nesse caso, João fala assim que quando abriu o quinto selo, aí a coisa muda um pouco de figura. E eu vou para o manual outra vez para te ajudar e para te acompanhar também nesse manual. Olha só, o quinto selo representa a reforma que vai de 1517 até 1755. Foi quando Martinho Lutero foi levantado por Deus e começou uma reforma, aquela reforma protestante do século XVI, quando ele então faz as 95 teses da justificação pela fé. Esse é então o quinto selo. O quinto selo mostra que Deus levanta reformadores, entre eles Martinho Lutero, que foi uma figura muito importante. E aí começa esse grande movimento da reforma. Perseguição por um lado, Bíblias sendo queimadas, pessoas sendo torturadas, mas a verdade permanece. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja e Deus levanta reformadores. Terminando, portanto, tudo isso no ano de 1755, aproximadamente, quando o sexto selo é aberto. O sexto selo, então, é aberto a partir daí. E aqui na Bíblia Sagrada você tem o sexto selo, a partir do capítulo 6, dos versos 12 até o 17, você tem o sexto selo, que mostra para nós esse período. Está aqui, que mostra para nós esse período de 1755 em diante. E esse detalhe aqui é muito importante, sabe por quê? Porque aqui entra um acontecimento histórico que está registrado nos anais, nos documentos, nos livros. Sabe qual é? É o grande terremoto de Lisboa, de 1755. Esse grande terremoto, ele faz parte dos acontecimentos relacionados à abertura do sexto selo. São os últimos sinais, são os últimos dias. Acontece o terremoto, o sol escurece, a lua parece vermelha como sangue, como nós sabemos que está na história. Primeiro de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. O sol escureceu e a lua como sangue, 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Esses eventos marcaram a abertura do sexto selo. Mas chegamos ao ponto tão esperado, a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo anuncia o final da graça. A abertura do sétimo selo anuncia que Jesus se levanta no santuário celestial, sai do santuário e fecha a porta da graça. Veja só o que eu vou ler para você aqui em Apocalipse 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. O sétimo selo fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário e aí começam os últimos preparativos para a volta de Cristo. O sétimo selo está relacionado com os últimos instantes antes da volta de Cristo e com a própria volta de Cristo. Por isso que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Isso é incrível, não é? Sim, meu amigo, nós cremos que os seis primeiros selos já foram abertos e que o sétimo selo está sendo aberto. Em breve, Jesus vai sair do santuário e vai dizer está feito e em seguida vai voltar para nos buscar. No dia da sua volta, os anjos virão com ele. E como diz a Bíblia, haverá silêncio no céu, porque Jesus e os anjos vão sair de lá para virem aqui para nos buscar. Entendeu? Assim como João chorava e gritava porque ninguém abria o livro, nem desatava os selos, mas aí Jesus apareceu e resolveu o problema, nós estamos chorando, gemendo e gritando há muitos anos. Mas Jesus está abrindo o sétimo selo. O sétimo selo tem a ver com a volta dele, repito. Para quê? Para enxugar nossas lágrimas, para nos transformar, para nos tirar desse mundo mau, nesse mundo de sofrimento, para nos levar daqui para o reino dos céus. O sétimo selo é a nossa grande esperança. O sétimo selo é a nossa maior esperança. Ele está relacionado com a volta de Cristo. Prepare-se, porque Jesus está terminando a sua intercessão no céu. Jesus está terminando a sua obra no céu e logo, logo, ele vai voltar. Eu creio nisso. Estou me preparando para isso. E você? Também? Eu espero que sim. Lembre-se, seis selos já foram abertos. E o sétimo selo está sendo aberto. Vem cá, vem cá. Senta comigo aqui um pouquinho na minha cadeirinha. Vamos conversar um pouco. Pode chegar mais perto. Por favor, vem aqui bem mais perto. Deixa eu falar para você uma coisa muito, muito importante. O objetivo dos sete selos é mostrar os eventos através da história e mostrar em que época da história estamos vivendo. E nós estamos vivendo bem pertinho da volta de Jesus. Eu pergunto, você crê nisso? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Enquanto Jesus abre o sétimo selo lá em cima, que tal você abrir o coração aqui na terra? Ele abre lá e você abre aqui. Ele abre o sétimo selo lá e você abre o coração aqui. E você toma uma decisão aqui. Entregue a sua vida nas mãos dEle. E comece hoje uma vida nova ao lado dEle. Amém? Eu vou fazer uma oração por você. E logo depois da oração, logo depois da nossa classe bíblica, permaneça aqui, que nós vamos ter uma equipe batendo um papo com você ao vivo pela internet. Para tirar dúvidas, para ampliar esse entendimento, para ajudar você a entender melhor esse assunto. Combinado? Vamos agora orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelos sete selos. Nós sabemos que os selos já foram quase todos abertos. E que o Senhor está abrindo o sétimo selo. E que logo, logo o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, ajuda para que eu e os meus amigos da classe bíblica estejamos preparados para ir com o Senhor para o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Que maravilha, né? Esse é um tema empolgante, um tema impressionante, que mexe com o coração da gente. E quanto mais a gente estuda esse assunto, mais tem para estudar. E é claro que nessa primeira meia hora, realmente a gente não tem tempo para se aprofundar muito. E por isso estamos aqui nessa segunda meia hora. Quero cumprimentar você que está em casa, você que está no trabalho, você que está viajando, você que está no hospital, onde quer que você esteja, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. Hoje o tema vai pegar fogo, hein? Hoje o tema vai esquentar, hein? E já está comigo aqui o pastor Herbert Boger, meu parceiro, minha dupla missionária, de estudo bíblico, de pregação do evangelho. Pastor Boger, muito boa noite. Um abraço para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite a todos os amigos que nos escutam, nos assistem à noite. Que realmente o tema dos sete selos é um tema muito interessante, muito empolgante e tem muita pergunta para a gente responder. Que alegria poder estar contigo, pastor Luiz, nosso evangelista, nossa dupla missionária aí. Estamos juntos para mais um programa. E eu estou aqui com o meu estudo na mão, que você pode pedir também aí pela internet, você pode pedir pelo telefone, horário comercial. Você pode fazer o curso bíblico por WhatsApp também. E nós temos todo esse material, PDF editável, tudo isso para você conhecer ainda mais do Apocalipse, esta revelação de Jesus e da nossa maior esperança. Pastor Luiz, temos muitas perguntas hoje que nos chegam, hein? É verdade, pastor Bouger. Eu só queria dizer que o tema de hoje, os sete selos, tem uma relação muito grande com as sete igrejas do Apocalipse. Então, pastor Bouger, sem perder tempo, vamos continuar esse assunto, que já foi a primeira meia hora, agora vamos continuar o bate-papo e vamos ver que pergunta... Olha, vai devagar, viu, pastor Bouger? Pastor Luiz, eu estou impressionado, cada domingo, viu? Aprendo contigo, aprendo com nossos amigos que mandam aí algum comentário também. Nós temos orado por você e os pedidos que vocês colocam também para a gente aqui todo o final do programa, nós intercedemos por cada um deles para que Deus abençoe a sua vida. Pastor Luiz, nós temos uma coisa interessante nessa noite. A primeira pergunta não vem de um internal, que nos escreveu aí pelas redes sociais, vem de um anjo. Apocalipse 5, nós temos aqui o verso 2. Olha só, Apocalipse 5, verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de destacar os selos? Pastor Luiz, esse anjo faz uma pergunta, e a pergunta é quem é digno de abrir o livro e lhe desatar o selo? Quem que é digno, o único digno de fazer isso, pastor Luiz? Pastor Boga, essa pergunta é muito importante, feita por esse anjo aqui, o anjo forte. O contexto aqui, acho que o nosso amigo internauta já entendeu, porque na primeira meia hora nós já tocamos nesse assunto, mas a Bíblia fala que João teve uma visão e ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. E aí veio a pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Claro que se você ler o verso 13, o verso 4, o verso 5, o verso 6, até o verso 7, a resposta é clara. O único digno de abrir o livro e desatar os selos é Jesus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, somente Jesus, pastor Boga, era, é e sempre será digno de abrir o livro, desatar os selos e mostrar as revelações para cada um de nós e, sobretudo, salvar cada um de nós, pastor. Uau, pastor, muito obrigado por essa boa lembrança do Apocalipse aqui. É interessante que o próprio anjo, ele chorou, ele ficou angustiado porque parecia que estava tudo perdido, mas não está perdido quando nós estamos com Cristo Jesus. Agora nós temos uma outra pergunta. E aqui, nesse tema tão empolgante de hoje, Apocalipse 5, e os versos 7 e 9, fala que Jesus comprou com seu sangue toda a terra, tribo, língua, povo e nação. Pastor Luiz, então quer dizer que, se ele comprou toda a terra, e ainda especifica toda a tribo, nação, povo, então quer dizer que estão todos salvos automaticamente? É isso mesmo? Excelente. Essa é uma boa pergunta, pastor Boga. Sabe por quê? Sabe por que é uma boa pergunta? Porque as pessoas, muitas vezes, não entendem. Muitos falam assim, Jesus nos salvou na cruz. Aí o outro fala assim, salvou do quê? Se eu estou desempregado. Salvou do quê? Se tem aí o Covid-19. Salvou do quê? Se o meu avô está com câncer. Salvou do quê? Se eu estou com um problema no meu casamento. Salvou do quê? Se eu tenho um problema com a minha família. Então, muitas pessoas, pastor Boga, tem essa dúvida, né? Ele comprou a gente com o seu sangue, mas como é que é esse negócio? A salvação está disponível para todos? Todo mundo vai se salvar ou não vai? Então, na verdade, são vários detalhes que estão nessa pergunta que você acaba de fazer. A verdade, meu amigo internauta, minha amiga, é o seguinte. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para salvar todas as pessoas. Todas as nações, tribo, língua e povo. A morte de Cristo foi para salvar a todos. E a morte de Cristo, sangue derramado, é suficiente para salvar todo mundo. Agora, a pergunta é a seguinte. Será que todo mundo vai se salvar? Resposta, não. Por que não? Porque, para se salvar, para ser salvo, tem que aceitar Jesus. Tem que entregar vida para ele. Ou seja, não basta apenas Jesus ter morrido na cruz por você. Você precisa se entregar a ele. Então, se você não se entregar a ele, aí o sacrifício dele não valeu para você. Para salvar você. Porque depende da sua decisão. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja. Você e eu somos pecadores, tá? O salário do pecado é a morte eterna. Se nós aceitarmos Jesus, seremos salvos da morte eterna. Mas se a gente não aceitar Jesus, o sacrifício dele não tem valor nenhum para mim, nem para você. É preciso, pastor Bouguer, aceitar Jesus como salvador e como Senhor da nossa vida. Muito bem, pastor Luiz. Então, quer dizer que a ideia que algumas pessoas têm por aí, que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, isso não tem fundamento. Eu posso, nesse processo, nessa caminhada, eu posso me perder. E mesmo que eu me batize, não quer dizer que o batismo, então, me garante uma imunidade de salvação para sempre. Porque alguns pensam, não, eu estou debaixo da graça, posso fazer o que eu quiser, eu estou aceito e estou salvo. Nós não cremos assim porque a Bíblia também não nos ensina assim. É isso mesmo, né, pastor? Com certeza, pastor Bouguer, você tem toda a razão no seu comentário. Quer ver, pastor Bouguer, nós que somos pessoas já maduras, casadas e tudo, veja, imagina se o marido chega para a esposa um dia e fala assim para ela, eu te amo. E fica casado 20 anos e nunca mais fala eu te amo. Falou só uma vez, um dia só. Eu pergunto, esse marido que não é carinhoso, que não fala eu te amo, que não demonstra amor diariamente pela esposa, esse casamento vai ser 100% feliz? Claro que não. Então você precisa aceitar Jesus hoje, precisa andar com ele amanhã, depois de amanhã, andar com ele todo dia. Você é assim, ó, uma vez salvo, para sempre salvo, enquanto você permanecer salvo. A salvação está no passado, no presente e no futuro. Uau, que boa comparação, pastor Luiz. É isso mesmo. Nossos amigos que estão aqui nos mandando perguntas, estão aí mandando pedis de oração. Tem pessoas que falam sobre os filhos, o casamento, o trabalho, tanta coisa. E a gente fica com o coração aqui apertado, mas também certo de que Deus responde a cada oração sua, porque nós confiamos nesse Deus que nunca deixa um filho dele sem uma resposta. Pastor Luiz, os sete selos, eles representam períodos da história. E o senhor muito bem colocou aí na parte da classe bíblica, na primeira meia hora. Agora, esses dias até meu filho perguntou, mas pai, quando começou essa tragédia toda, essa tristeza, esse sofrimento todo? Vejam, o que levou a apostasia das verdades bíblicas ao longo da história? E ela foi só se agravando mais, que aqui são representadas pelos sete selos. A gente percebe que no comecinho lá, tinha um fervor na igreja, se ajudavam, eles estavam animados, e estavam assim com toda... e parece que em cada período isso foi sendo influenciado, isso foi sendo diminuído, a força foi sendo enfraquecida da igreja. O que levou esse período todo a ser enfraquecido? Porque nós temos que estar atentos hoje, porque isso pode passar o mesmo comigo, e com qualquer amigo que está nos assistindo essa noite também. Pastor Luiz, o que levou ao enfraquecimento da fé ao longo desses selos? Excelente pergunta, pastor Bouguer. Aqui com a Bíblia Sagrada aberta em Apocalipse 6, que é onde fala dos sete selos. Depois do capítulo 7 tem uma mensagem que vai ser destacada na próxima semana, e depois no capítulo 8 termina a história dos sete selos, mas eu queria chamar a atenção para o nosso guia de estudos, o nosso manual. Se você vier aqui na página 108, você vai ter o gráfico dos sete selos. E aqui você tem exatamente o comentário que a gente tem aqui em Apocalipse 6, o comentário está aqui. Se você observar bem, os sete selos mostram quatro cavalos. O primeiro cavalo era branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo. Essas cores têm um significado no Apocalipse. O cavalo branco representa o período em que a igreja era pura, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fiel, uma igreja obediente, a igreja dos apóstolos, entendeu? Depois que passou essa fase, veio um período que a igreja foi perseguida, a mesma igreja. Houve uma pressão, o Império Romano começou a perseguir, e aí o cavalo aparece como vermelho, mostrando justamente sangue sendo derramado, entendeu? Ou seja, um período de perseguição. Por que houve a perseguição no segundo período da Era Cristã? Porque o diabo queria contaminar a pureza da igreja. O cavalo branco, a pureza da igreja. O cavalo vermelho, a perseguição. A perseguição era uma tentativa, pastor Bogue, de contaminar as doutrinas da igreja e de causar essa apostasia. Aí vem a terceira fase, que é o cavalo preto, mostrando claramente que na época do cavalo preto, houve um distanciamento das doutrinas, houve um processo de apostasia. Ou seja, a pureza do cavalo branco, agora na terceira fase é contaminada. Então mostrando uma situação de trevas espirituais. Foi quando houve aqui uma mistura, uma aliança entre igreja e Estado, entre política e religião. E começou a haver, então, essa mescla. E é justamente aqui nessa terceira fase, pastor Bogue, que começam a haver alguns decretos estranhos. Quando Constantino e o bispo Eusébio fazem o primeiro decreto dominical, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, que faz parte do cavalo preto, da terceira fase. Aí muda o sábado para o domingo. O decreto dominical foi quando eles fizeram o primeiro documento para mudar o sábado para o domingo. Foi uma ação, a princípio, sutil. Depois foi engrossando o caldo, engrossando o caldo, até que isso se tornou o terceiro mandamento do catecismo, claramente dizendo guardar domingos e festas. E a fase do cavalo preto mostra as trevas espirituais. E, em seguida, vem a quarta fase, que é o quarto cavalo amarelo, que representa a morte, que é o período da Idade Média, da supremacia papal, da Inquisição. Aí mexeram nas verdades da Bíblia. Aí é a apostasia total que você me perguntou. Eles mudaram os princípios do batismo, da liderança eclesiástica, criaram uma ideia de que o líder religioso não pode ser casado, tem que ser solteiro, criaram o celibato, criaram a intercessão dos santos, criaram o batismo por aspersão, mudaram o sábado para o domingo, estabeleceram mais fortemente a doutrina da imortalidade da alma. Pastor Bogue, a coisa ficou feia, meu amigo. E aí que houve a apostasia. Mas tem uma coisa, pastor Bogue, tem uma coisa. A apostasia dominou, mas o povo de Deus se manteve firme. Deus sempre teve um povo fiel. E esse povo fugiu para o deserto para preservar as verdades da Bíblia que estamos pregando hoje, aqui nessa classe bíblica. Uau, pastor Luiz, que coisa impressionante. E essas pessoas que foram misturando a religião com o governo, com a política, eles foram entrando na igreja, então foram enfraquecendo todo esse processo. E muitos que não tinham a sua vida alicerçada na palavra de Deus, acabaram sendo influenciados, então, nesse período. Isso pode passar comigo hoje também, se eu não tiver um plano pessoal de comunhão, de leitura, de busca individual da palavra e do poder de Deus. Muito obrigado, pastor Luiz. E agora eu queria dar um pulo aqui, porque a pergunta que nós temos vai para o sexto selo. O sexto selo, e a pergunta é a seguinte, existe uma correlação entre o sexto selo, e aqui eu estava olhando pelo texto que nos chegou, Apocalipse 6, 12 e 13, aqui fala de terremotos, aqui fala que o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua também como sangue, e vários sinais. E a pergunta que chegou para a gente é a seguinte, existe então essa correlação aqui com Mateus 24, 29, e se são sinais da volta de Cristo? Tem a mesma coisa a ver ou não? Ou são separadas aqui, pastor Luiz? Pastor Bouguer, tem tudo a ver, até vou pedir a você que leia Mateus 24, 29. Por favor, pastor Bouguer, leia para a gente. Vamos acompanhar o pastor Bouguer, você que está em casa, pega a sua Bíblia e abra com a gente em Mateus, no capítulo 24, e o verso 29. É isso, e nós vamos analisar aqui o que o pastor Bouguer vai ler, e eu vou então responder a pergunta que ele me fez, justamente quando eu colocar aqui essa correlação de Mateus com o sexto selo. Pastor, por favor. Ok. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Muito parecido com a palavra de si. Você viu? Você viu? É exatamente isso. Então, o sexto selo... Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, pastor Bouguer. Eu falei dos quatro primeiros, mas eu queria dizer que o quinto selo representa um período de reforma. Ou seja, houve uma apostasia, houve uma perseguição à igreja, à verdade, Deus preservou sua igreja, preservou sua verdade e quando chega no quinto selo acontece a reforma protestante, o início da reforma. E no sexto selo, nós já entramos, pastor Bouguer, no tempo do fim. O sexto selo já nos leva a uma fase do tempo do fim. E aqui no texto que você acabou de ler, de Mateus 24, verso 29, que tem a ver com o sexto selo, aqui de Apocalipse 6, de 12 até o 17, é o seguinte, pastor, fala de terremoto, fala do sol escurecer e da lua aparecer vermelha como sangue e das estrelas caírem do céu. Isso aí, pastor, já se cumpriu no passado e vai voltar a se cumprir no futuro. Veja, esse grande terremoto mencionado em Mateus e mencionado aqui também no sexto selo, nós podemos fazer uma correlação com o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755. Esse terremoto... Aliás, pastor Bogueira, eu estive em Lisboa já por quatro vezes. E eu fui no local mais atingido... Quer dizer, o terremoto atingiu a Europa, atingiu vários países do mundo. Foi uma loucura. Até hoje é o maior terremoto em proporção em extensão geográfica que se tem notícia. E esse terremoto, ele entra aqui nessa profecia, mas também a profecia aponta para algo que virá no futuro. Outra coisa, o dia em que o sol escureceu, o dia escuro, foi no dia 19 de maio de 1780, quando o sol escureceu em pleno dia. durante o dia escureceu e ficou realmente totalmente escuro como a noite. Fala aqui, nebo de crina. Como diz aqui o sexto selo. E nesse mesmo momento em que o sol escureceu, a lua apareceu vermelha como sangue. E as estrelas caíram no céu de uma forma bem acentuada no dia 13 de novembro de 1833. Foi uma queda de meteoritos, estrelas cadentes em grande quantidade. E nas Américas e também na Europa, as pessoas achavam que era o fim do mundo. Mas não era. Foram três grandes acontecimentos sucessivos, de acordo com o sexto selo e com Mateus 24, apontando o pastor a abertura do sexto selo e indicando que nós estávamos no tempo do fim. Uau! Que coisa impressionante. Os detalhes históricos confirmados aqui na Bíblia, no sexto selo. Agora, pastor Luiz, outra pergunta que chegou para a gente é o seguinte. Antes de abrir o sétimo selo, Jesus dedicou aqui um capítulo inteiro, que é o capítulo 7, que fala dos 144 mil, os selados. Por que dedicou um capítulo inteiro antes de abrir o sétimo selo? E quem são esses 144 mil? Essa é a pergunta da noite, pastor Luiz. Muita gente mandando essa pergunta. E faz essa pergunta em qualquer seminário que é feito. Quem são eles? É literal? É um número certinho? Uma chamada assim? Até os 144 mil derrutei mais ninguém? Como que é isso? As pessoas podem ter segurança dentro desse contexto todo de ter ou não a salvação? Pastor, a pergunta é tão boa, mas tão boa, que eu vou responder no próximo domingo. Opa! Sabe por quê, pastor Volga? O nosso aluno da nossa classe, se ele olhar aqui no guia de estudos, ele vai ver que o tema do próximo domingo é justamente sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o selo Apocalipse 7. Mas hoje, não vamos ficar sem falar nada. Vamos falar um pouquinho hoje. E domingo que vem a gente explica melhor o assunto. É o seguinte, você vai entender por que o capítulo 7, ele entra aí entre o sexto selo e o sétimo selo. Você vai entender. Mas no próximo domingo, no próximo programa, hoje eu queria dizer para você o seguinte, esses 144 mil selados em Apocalipse 7 é um número simbólico, não é literal. Ele é simbólico. Ok? Esse número é uma expressão apocalíptica que se refere às pessoas fiéis que estarão vivas no dia da volta de Cristo. E esse número pode ser mais do que esse, pode ser menos do que esse, o número exato, literalmente, ninguém sabe. Mas o 144 mil é um número simbólico, é uma expressão apocalíptica. Porque se você vai para Apocalipse 7, verso 9, você vai ler o seguinte, Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar ou enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Entendeu? A quantidade de salvos, nós não podemos contar. É inumerável, diz a Bíblia. Agora, no meio dessa multidão dos salvos, há um grupo de pessoas, pessoas que estarão vivas na volta de Cristo e fiéis. E essas pessoas são chamadas de 144 mil, mas que não é o número literal, é o número simbólico. Uau, que coisa boa ter essa resposta. E só isso já alivia o coração de muitos amigos aí que estão nos mandando essa pergunta. Agora, veja só, Pastor Luiz, a pergunta que nos chega agora é bem interessante também. O sétimo selo ainda não foi aberto? E a questão é a seguinte, quando ele for aberto, já vai estar selado também os salvos e os perdidos? Então, quer dizer que essa história toda que começou lá no ano 100 até 2020 e daqui para frente, esses selos ainda já foram concretizados, o último ou ainda não? e quando for, já não tem mais salvação, quem está salvo está salvo, quem não está, não está? É assim? É a pergunta e a dúvida do nosso amigo que nos enviou essa pergunta também. Muito obrigado, Pastor Bouguer, por fazer essa pergunta importante. Veja só, eu chamo a atenção do nosso telespectador, do nosso internauta, do nosso ouvinte para a Bíblia e o nosso guia de estudos. O nosso guia de estudos na página 109, se você vai no sétimo selo, você vai perceber que logo em cima do nosso guia de estudos diz assim, silêncio, fim da graça. Aí você vai para a Bíblia aqui, em Apocalipse 8, verso 1, e fala assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então veja, o sétimo selo não foi aberto ainda, porque quando ele for aberto, haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. A abertura do sétimo selo tem a ver com o fechamento da porta da graça. É o que o nosso guia de estudos menciona. Então, o tempo que estamos vivendo agora é um tempo solene, é um tempo que antecede a volta de Cristo, mas Jesus ainda está no santuário e ainda intercede por nós. Enquanto Jesus estiver intercedendo por nós, significa que ainda existe graça, ainda existe perdão, ainda existe salvação, ainda existe possibilidade de arrependimento. Quando o sétimo selo for aberto, é o fim da graça. Jesus sai do santuário, fecha a porta da graça e aí, então, de acordo com o texto, haverá silêncio no céu, começarão a cair as sete últimas pragas do apocalipse, a porta estará fechada, aí cumpre o apocalipse 22, verso 11. O santo continua santo e o ímpio continua ímpio. Ou seja, quem se salvou, se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Portanto, pastor, nós estamos na iminência da abertura do sétimo selo. E por isso que a Bíblia fala, quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, por cerca de meia hora profética. Uma hora profética equivale a 15 dias. Meia hora profética, sete dias e meio. Como diz aqui Apocalipse 8, verso 1, cerca de meia hora, quase meia hora, isto é, uma semana, sete dias, é o tempo do silêncio, que é o tempo em que Jesus vai sair do céu, vai vir aqui pra nos buscar e voltar para o céu com os salvos. Eu já estou emocionado, pastor Bougui. Já quero ir pro céu, já. Pastor Luiz, o senhor já respondeu a pergunta que nos chegou. Quando o senhor começou a falar do silêncio de meia hora de Apocalipse 8, 1, a pergunta clássica que nos chega sempre é essa. É profético, é literal, como que é isso? Mas o senhor já respondeu essa meia hora, sete dias, e a gente louva a Deus por tudo isso. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e nós temos que ir para a última pergunta dessa noite. Como estar selado para a eternidade? Essa é a pergunta que eu imagino que vai no coração de todos e nos representam aí esses que nos enviaram essa pergunta. Como estar selado para a eternidade? Essa é a grande questão da noite. Todos os selos são importantes, o conhecimento do que passou, a história toda desmembrada aqui em cada selo. e nesse último que ainda não foi aberto. Mas, pastor Luiz, como é que nosso amigo pode estar preparado a cada dia, selado todos os dias e pronto para a eternidade quando Cristo voltar e ele vai voltar logo pela graça de Deus? Amém, amém, amém. Pastor Bogue, essa é uma pergunta extraordinária. Se você ler aqui Efésios 4, de 30 a 32, e se você ler Isaías 8, 16, e se você ler Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3, você vai perceber o seguinte, duas coisas importantes, o selo de Deus é a guarda do sábado, o sétimo dia da semana. Esse é o selo de Deus. Agora, o agente selador é o Espírito Santo. Vem para você entender? Quem executa o selamento é o Espírito Santo, mas o selo é a guarda do sábado. E a guarda do sábado está relacionada com outras coisas. Por exemplo, você não pode guardar o sábado e rejeitar Jesus. Você não pode aceitar Jesus e rejeitar o sábado. Entendeu? Você não pode guardar o sábado e transmitir o sétimo mandamento, ou o oitavo, ou o décimo, ou o terceiro. Ou seja, é um conjunto de coisas. Dá para entender? Então, uma pessoa selada é... quem sela é o Espírito Santo, mas uma pessoa selada é uma pessoa que aceitou Jesus, aceitou os seus mandamentos, guarda o sábado. É uma pessoa que anda na presença de Deus. Agora, de acordo com a Bíblia, o selo de Deus claramente é o sábado. É o selo, é o sinal, é a marca, é aquela marca visível. Mas existe uma marca invisível, que é a transformação do caráter que só o Espírito Santo pode fazer. Entendeu para você entender? Então, Deus está chamando você, chamando a senhora, chamando o Senhor, para receber o selo de Deus. A pessoa que não recebeu o selo de Deus, vai receber o selo da besta. Quem não receber a marca de Deus, vai receber a marca da besta. Então, Deus está chamando você, para você receber o selo dele, na sua mente, no seu entendimento, no seu raciocínio, dentro de você. Então, abra o seu coração, aceita Jesus, aceita o selo dele, entregue a sua vida para ele, nasça de novo, se batiza. Entendeu? Porque também não adianta você falar, ah, aceitei Jesus, aceitei os mandamentos, mas você não batiza, não adianta nada. É igual aquela pessoa que fala assim para a mulher, eu amo você, e vão morar junto. Se amam, estão morando juntos, mas não estão casados. Quer dizer, tudo bem, estão morando juntos, mas não estão casados, então está errado. Não adianta você falar assim, ah, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, mas batizar eu não quero. Então, você está vivendo amasiado, irmão. Está vivendo amasiado, irmã. E isso está errado, entendeu? O batismo, é o casamento. Você precisa ser batizado, nas águas, por imersão. Isso faz parte do processo do selamento também. Agora eu pergunto, você tem coragem de se batizar? Tem coragem de se batizar? Tem coragem de aceitar Jesus? Tem coragem de entregar sua vida para Deus? Ou tem medo? Ou vai tremer na base? Tem ou não tem coragem? Se você tem, escreva para cá e fala assim, eu aceito. Vai, eu aceito. Quero ver. Domingo que vem, pastor, vamos falar sobre o dia do Senhor Apocalipse 7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.